Guardiola analisa resultados e trabalhos de Domenech no Flamengo. Nosso trabalho é sobreviver. Nessa terça-feira, dia 3, o técnico do Manchester City, Pepe Guardiola, comentou sobre o trabalho de Domenech Torren, atual treinador do Flamengo e ex-auxiliar do Espanhol. E na entrevista ao Esporte Interativo, após a vitória do Manchester City sobre o Olympiacos, Pepe Guardiola afirmou que troca mensagens com Domenech e acompanha os resultados do Flamengo. No entanto, ele ressaltou que o assunto mais frequente entre eles é a falta de tempo para treinar as equipes. Guardiola disse Acompanho só os resultados. Estamos em contato. Nos falamos de vez em quando. Sei que fez alguns bons resultados. Perdeu em casa agora, mas temos falado que não há tempo para trabalhar. Não há tempo para melhorar a equipe. Nosso trabalho é sobreviver. A gente seleciona os jogadores e nada mais. Treinador hoje em dia não é treinador, é gerente. Temos pouco tempo para fazer as coisas. É partida, recuperação. Partida, recuperação. Muito difícil, mas o Domene tem muita qualidade. Equipe fez alguns bons resultados. Disse Pepe Guardiola na entrevista para o Esporte Interativo. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.